Oi, tudo bem? Tudo beleza? Eu amo negros, negronas e sou racista, tudo bem? Seus racistas do caramba, como é que tão? Seus fazedores de bullying, como é que tá as coisas pra vocês aí? Seus fazedores de bullying, se vocês acham que eu tô fazendo errado, digitem nos comentários um videozinho rápido.